E vamos ver agora uma imagem impressionante. Um caminhão dos Correios pegou fogo hoje à tarde na BR-376, na descida para Santa Catarina. Foi no sentido Curitiba-Joinville. Ninguém ficou ferido. A faixa da direita da pista precisou ser interditada. A fila passou de 5 quilômetros. A rodovia agora já foi liberada. Mas é importante lembrar que agora isso é rotina, com o movimento aumentando. As estradas com dificuldade e sem o controle das empresas, que antigamente deveriam fazer esse controle, tudo está mais perigoso. E qualquer tipo de acidente já para a estrada e as pessoas perdem um tempão por ali.